Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, ontem à tarde, como membro da comissão especial que está discutindo o Plano Nacional de Educação, estive numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, comissão de educação daquela casa, diversas entidades da sociedade cearense estão articulados no chamado movimento PNE para valer e nós recebemos das entidades de educadores, de estudantes do Estado do Ceará cerca de 70 emendas, 70 sugestões para o Plano Nacional de Educação e também assumimos o compromisso de realizar lá na Assembleia Legislativa uma audiência pública da comissão especial para ouvir à sociedade cearense as ideias.